No Natal de 2016, eu e minha família viajamos para o Rio Grande do Norte. Saímos de Minas Gerais e atravessamos boa parte do Nordeste, toda de carro. Passamos o Natal na estrada. Quando chegamos no destino final, começamos a passar por algumas provações. Na casa que estávamos, tinha uma grande piscina e meu irmão mais novo, no auge dos seus 5 anos de idade, ficou todo empolgado, o que é completamente normal. Só não contávamos com a reviravolta que essa piscina poderia nos trazer. Eu, meu irmão e uma amiga saímos da piscina, ficamos na borda conversando, enquanto de repente ela me avisa falando que havia uma criança boiando na água. Mesmo convicta de que não era nada demais, pulei na piscina e corri ao encontro da criança. Quando me aproximei, vi que era meu próprio irmão, já sem vida. Não respirava, os lábios estavam roxos e o corpo totalmente mole. Comecei a gritar desesperadamente por ajuda e pelos meus pais. Pelas graças de Deus, havia um homem que tinha um curso de primeiros socorros e começou a fazer uma respiração boca a boca e massagem cardíaca no meu irmão mais novo, enquanto eu e minha família rezávamos incansavelmente. A cada segundo que se passava, eu pedia mais e mais a intercessão de Maria, entregando a ela a vida do meu irmão. Alguns minutos depois, meu irmão começou a dar os primeiros sinais de vida, começou a voltar à água e chorando, falando que não queria morrer. E naquele instante eu percebi que, além de mãe, Maria era a nossa melhor esperança. Assim como disse o anjo a Maria em Lucas, capítulo 1, versículo 28, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. A gente consegue ver que Maria é a ponte que liga nós, humanos, a Deus. Ela é a intercessora à qual podemos confiar. Deus não a escolheria caso fosse uma mulher qualquer. Nós precisamos aprender a confiar mais em Maria, assim como Deus confiou a ela, a responsabilidade é de gerar seu filho. Nós precisamos ser exemplo de Maria aqui na Terra. Precisamos aprender com ela a termos a esperança. Da mesma forma que Maria teve a esperança de que a promessa de Deus iria se cumprir. Pois, vejam bem, naquela tempo, uma jovem que ficasse grávida antes de se casar virava motivo de rejeição. Maria, provavelmente receiosa do que viria a acontecer, não hesitou a aceitar a responsabilidade que a ela foi direcionada. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A única certeza de Maria foi a sua esperança, a esperança em Deus, de que absolutamente nada que ele faz é em vão. A principal mensagem que eu quero trazer aqui hoje é que assim como eu não perdi a minha esperança, mesmo vendo meu irmão morto na minha frente, vocês também precisam seguir firmes. Sejamos o exército de Maria, o exército da mulher que pisou na cabeça da serpente, da mãe que não dorme e que almeja ver seus filhos rogando a ela. Que saibamos ser espelho e motivo de inspiração para nossos irmãos, assim como Maria foi em sua juventude, para receber uma responsabilidade tão grande como a que recebeu. Legenda Adriana Zanotto